Já começa com o caso daqueles revoltante. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma diarista de 35 anos é estuprada no conjunto Boa Vista em Timon. Isso foi no último dia 11 de abril. O suspeito desse crime foi preso ontem pela delegada Marielle de Almeida, titulada Delegacia da Mulher lá de Timon. Nas imagens, está aí pra você. Cadê essas imagens que flagraram todo esse crime? Ele joga a vítima no chão, próximo a uma igreja e a um trailer e comete o crime. Ele deu um mata-leão e a vítima desmaia. Ele ainda agride a mulher e leva ela para trás de um trailer. Depois ele sai andando pelas ruas laterais. Esse agressor foi reconhecido pela vítima. Gente, é um absurdo. Ela caminhava pela rua e foi estuprada, agredida. A delegacia, a delegada, à frente desse caso, fez um trabalho de formiguinha juntamente com a equipe de investigação. E é o que você vai saber agora com a delegada Marielle de Almeida, os detalhes. Solta aí! Nós recebemos uma vítima para registro de ocorrência que nos comunicava ter sofrido um crime de estupro na manhã daquele mesmo dia. Imediatamente, após o registro de ocorrência, foi dado início às investigações. A vítima foi encaminhada ao Instituto de Criminalística e ao IML para a realização de perícia e confecção de material biológico, bem como uma equipe da delegacia se deslocou até o local do fato para recolher possível imagem ou identificar possíveis testemunhas do fato comunicado. Naquele mesmo dia, nós localizamos duas câmaras que registraram a situação, embora não desse para fazer a identificação imediata do autor do fato. As diligências continuaram até que foi possível fazer a identificação do suposto autor por meio de alcunhas e características físicas. Depois disso, foi representado pela prisão preventiva do mesmo, que se encontrava em local ainda incerto e não sabido. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão e feito reconhecimento pessoal pela testemunha ocular e pela própria vítima. Está aí as informações sobre esse caso revoltante. divide tela com essas imagens que eu preciso comentar esse fato com você de casa. Veja bem, dia 11 de abril, essa mulher sai de casa para seguir a sua rotina normalmente. No meio da rua, ela é interceptada por esse indivíduo. No primeiro momento, a tentativa era de assalto. Ele assaltou, mas não satisfeito, ele deu um mata-leão, ela desmaia, ele puxa ela atrás de um trailer e estupra essa mulher. Durante o ato, ela acorda, ela conseguiu ver o rosto desse criminoso. Eu conversei com a delegada ontem à noite sobre esse caso. A partir desse momento, a polícia começa a fazer um trabalho de formiguinha. Ao todo, sete câmeras de circuito de segurança foram alvos de diligência pela polícia. Essas imagens, elas foram capturadas pela polícia, periciadas, imagem por imagem. A partir daí, a polícia começa a trabalhar sobre testemunhas, atrás de testemunhas. E tem uma testemunha ocular desse crime. Uma testemunha de índole inquestionável. A polícia, a partir desse testemunho, dessa oitiva, chega nesse indivíduo. Esse indivíduo já morou na região há algum tempo. Ele tem passagem por roubo. Aqui, ó, em Trezina. Diante de todo esse perfil, a polícia efetuou essa prisão, conseguiu identificá-lo, chegou até ele. E essa prisão foi realizada ontem. Agora, a investigação, ela não acabou. A missão da polícia é ter todas as provas e evidências de que esse homem é realmente o suspeito, é realmente o responsável por esse crime revoltante. Veja bem. A importância de uma prisão, que vem já diante de uma investigação, para continuar a elucidar esses fatos. E principalmente para saber se não existem outras vítimas desse indivíduo. O que essa mulher viveu? Ela teve uma coragem tão grande de registrar esse boletim de ocorrência? Ela evita que um monstro desse permaneça em liberdade. E fazendo esse tipo de ato criminoso, monstruoso, com outras mulheres. Olha, eu preciso parabenizar a polícia de Timon por esse trabalho. Foi um trabalho de formiguinha. A polícia ainda encontrou evidências do roubo com esse indivíduo. Essa informação a TV Antena 10 tem. É claro que ao longo do dia você vai ter mais fatos sobre esse caso. Que caso, né, gente? É triste e tudo flagrado. Isso é horrendo.